Olá pessoal, como de prometido, a gente fez uma enquete no nosso Instagram e o tema mais votado foi o Campo Nativo. Então eu vou fazer uma breve apresentação sobre o tema, para a gente começar a falar sobre esse assunto. Deixa eu só compartilhar aqui então. Para quem não me conhece, eu sou Ciro Cunha, diretor técnico da Paz Pastorei. Bom, Campo Nativo faz parte do... o Campo Nativo que a gente chama faz parte do Bioma Pampa, que é uma região que atinge desde a Argentina, Uruguai até uma parte do Santa Catarina, é uma região grande. Mas nós, particularmente, temos essa região do sul, do Rio Grande do Sul, onde, tradicionalmente, ela foi pecuária. Então, eu vou iniciar a apresentação falando um pouquinho da história da pecuária, basicamente na região sul, do Rio Grande do Sul. Bom, o... a nossa pecuária, cara, ela começou com 1626, né? As primeiras tropas, né? Que foram trazidas para o Rio Grande do Sul para alimentar os índios, né? Aldeados nas missões, né? Às margens do Rio Uruguai. Com isso, já começou a se criar essa cultura de pecuária, né? Depois, houve a... houve a... os conflitos dos bandeirantes, né? Um pouco mais, onde esse gado acabou se esparramando, se tornou praticamente selvagem, né? Mais adiante, então, se teve o primeiro ciclo econômico da região, foi o ciclo do couro, né? A nossa empresa fica sediada em Pelotas, que é uma região que teve muita influência dessa... Até por estar localizada nas margens de uma lagoa, onde se fazia muito transporte, né? E também tinha ligação com o mar, né? Tem ligação com o mar. Se fazia muito transporte desses produtos, né? E esse primeiro produto, o couro, né? E o sebo, o bovino, trouxe... fez com que a região... A pecuária trouxesse esse primeiro ciclo econômico, né? Para a região. Então, em 1732, tá? Em função da... Da... Do problema que se tinha de fronteira, A Espanha... Tinha aquela briga muito grande entre Espanha e Portugal Por território. A coroa portuguesa, então, resolveu... Doar, no caso, Algumas... Algumas terras. Na época, eles chamavam de Sesmarias, né? E essas Sesmarias foram... Eram extensões muito grandes de terra, né? Onde se estabeleceram essas grandes instâncias, né? Hoje, a gente... Quem conhece mais a história, né? Eu não sou um historiador, Mas quem conhece mais a história da região sul do país, Principalmente essa de fronteira, Sabe das instâncias que tinham, né? Que hoje já estão em áreas menores, né? Mas as instâncias que tinham que se estabeleceram em cima de pecuária, tá? Então, o aumento... Com isso aí, houve um aumento já de pressão de passeio, Porque essas instâncias começaram a haver a divisão por cercas, Que não existia. Então, o gado começou a ficar em áreas menores. Então, já começou até o manejo dessas áreas de campo nativo. Bom, aqui é um trecho de uma publicação sobre o campo nativo, né? O que eu quero destacar é que, em função dessas instâncias, A que predominavam em cima de campos naturais, né? Que propiciavam a atividade pastoril para a criação de gado, Se criou um tipo característico da região, Que era uma pessoa que habitava essa região, Que era uma pessoa de valores de desconfiança, Por causa da questão das invasões, né? Da franterista, né? A relação com o cavalo, E também com a atenção ao pastoril, Sem cultivo da terra. Então, se criou um tipo que a gente ainda vê, Que seria um... Hoje a gente chama daquele pecuarista tradicional, Que não tinha... Ele explorava o campo nativo, Essa condição que ele tinha, Mas ele não tinha uma relação com a terra Como para cultivo, né? Bom, no final do século XVIII, Houve um outro, um novo ciclo, Que foi o ciclo do charque, né? Que hoje, aqui em Pelotas, Ainda tem algumas charqueadas, né? Museus, que contam um pouquinho essa história, né? Com esse ciclo, a pecuária começou a ter mais, Seguiu tendo importância, né? Na região, né? E trouxe várias coisas que hoje, A gente pode ver aqui na cidade, né? Na parte histórica da cidade. Não só aqui em Pelotas, né? Outras cidades da fronteira, Tem essa história também, né? É que Pelotas tinha as charqueadas maiores, né? Em 1900, né? Meados de 1900, Iniciou-se as primeiras lavouras de arroz, Ocupando parte dessas áreas pastoristas, né? Hoje, Essas áreas de campo nativo, né? Elas são divididas entre Arroz, soja, E o campo nativo, Provavelmente dito, Em muitos casos, Está até degradado, né? Então, hoje, atualmente, A pecuária assume um papel importante Na integração com a agricultura, né? Que é a chamada hoje de LP, Integração, Lavoura e Pecuária. E isso torna ela, cada vez, Uma atividade profissional De suma importância, né? Para a economia da região. Então, o que a gente vai estudar hoje, O que vai falar sobre o campo nativo, É num sentido mais de De como a gente pode, Quais são os problemas E como a gente pode melhorar Esse campo nativo. Eu não vou me deter em falar De quais as espécies de campo nativo Que existem, né? Isso daria uma outra Uma outra aula, vamos dizer, Porque são muitas espécies, né? Então, não cabe hoje falar sobre isso. E sim, como e o que a gente pode fazer Para melhorar essa condição. Então, produtividade do campo nativo. Primeiro, assim, Vamos comentar um pouquinho O que é manejo, né? O que a gente entende por manejo? Manejo é a ação de se moldar Curvas de oferta e demanda, tá? Para atendermos Para atendermos Essa oferta e demanda A gente tem que moldar ela, né? Ou seja, tu tem uma demanda No nosso caso aqui de animais E tu tem uma oferta. A curva E a gente já vai falar um pouquinho mais A curva do campo nativo Proporciona uma oferta. E a gente tem que casar isso E fazer com que A demanda que a gente tem Seja atendida por essa oferta. Bom, quais os cenários Do campo nativo Que existem, né? Para a gente analisar O que que Já começar a falar um pouquinho Como a gente pode interferir. Tá? Na figura A Que é bem acima A esquerda Que tem Tá sentindo Tá? A gente tem A curva do campo nativo Da produção E a carga animal Então a gente tem Uma carga animal Ajustada De acordo com Com esse Com o que tem de oferta. Tá? Então é a demanda Clássica, né? Do campo nativo. Já na figura B Nesse gráfico Tem Um Um campo nativo Adubado. Tá? Então se tu Fizer Uma adubação No campo nativo E melhorar Começar a interferir Com a fertilidade Tu já tem Um aumento De produção E um aumento De carga animal. Então tu começa A ajustar Essa curva De oferta De demanda. Na figura C A gente tem Sobre a semeadura De espécies de inverno. Então Naquele período Onde o campo nativo Não tem produção Ele é Ele é mais Tem menos oferta Sobre semeia Espécies de inverno Que vão Suprir Essa oferta De De alimento Para esse período. E uma última Curva que tem aqui Que é a curva D Tá? É No caso de Somado A sobre semeadura O ajuste De carga Né? A adubação Tem Uma suplementação Tanto consegue Melhorar mais Ainda A produtividade Do campo Então São alguns manejos Que a gente pode Elevando E melhorando O manejo Desse campo nativo Então aqui A gente tem Uma Eu vou mostrar Para vocês Por partes Não Uma representação Gráfica De níveis De produção E degradação De pastagens Então na verdade Quando a gente olha O campo nativo A gente tem que começar A analisar Em que estágio Ele está Tá? Então O estágio Primeiro estágio Pior Assim No campo É quando ele está Degradado Então Com certeza Ele vai apresentar Compactitação Erosão Né? Se ele está Num Se a pastagem Está degradada Né? Aí ocorrem Os problemas Que a gente Vê muito hoje Principalmente A questão De Infestação De perdas De Infestação De invasoras Perda De produtividade Né? Fertilidade Baixíssima Né? Aumento Até mesmo De pragas Né? De doenças Na manutenção Né? Quando tu tem Quando tu consegue Sair desses problemas Que a gente está falando Tu começa A melhorar O nível De fertilidade Diminuir O nível De invasoras Começa A chegar Num Nível De produtividade Maior E pra Ter uma manutenção Disso tudo Tu tem que fazer Um ajuste De lotação Que só com essa Com essa Ação Tu já vai ter Uma melhoria Manutenção De fertilidade Que seria Usar mais Uma adubação Estratégica Pra produtividade Tá? E muitas vezes Tu tem que fazer Um diferimento Né? Pra ter reserva De páscoa E até mesmo Pra produzir semente E ele ter Mais estande Nos outros Períodos Né? E Uma última fase Que seria Uma fase De melhoramento Né? Nesse campo Que tu já está Conseguindo aumentar A produtividade dele Seria Uma correção Maior De fertilidade Tá? A introdução De forrageiras De inverno E até mesmo Irrigação Coisas que hoje A gente ainda Não tem Não é tão comum Dentro da Da Das áreas De campo nativo Né? Inclusive Alguns Pecuaristas Muitas vezes Acabam querendo Passar Né? Ou pular Algumas etapas E ir direto Por exemplo A introdução De forrageiras De inverno Que na minha Opinião É a última É uma das últimas Coisas que tu vai fazer Tem que ter primeiro Todas aquelas Condições que a gente Está vendo aqui Nesse Nesse gráfico Aqui Nessa representação As condições Pra que tu tenha Um nível Mínimo De campo nativo Pra depois Realmente Aí sim Vamos Introduzir Como dizia O Nilo Romero Espécies Alienígenas Forrageiras De inverno Que não são Nativas Mas que podem Contribuir Bastante Pra que tu Aumente a oferta De forragem Né? Nesse passo Bom Outro gráfico Que é Bem interessante Assim Pra gente Analisar Algumas Algumas Práticas Que tu pode fazer Né? Pra ir melhorando A A A produtividade Do 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 Campo nativo Né? Então A gente pode ver Que ali O manejo Tradicional Quando tu muda O ajuste de carga Tu já tem Um aumento De 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 Quilos A Questão de Manipulação De Estrutura Ou seja Melhorar A tua estrutura De potreiros Tu já tem Um outro aumento E Aí vocês podem ver Que até aqui Até A manipulação De estrutura Ali Onde está Aquela Aquele Tracejado Vermelho Tá Foi só A tecnologia De processo A gente não Botou nada De Adubo Não se botou Nada De Com um custo Muito mais alto Claro que A partir Começa a interferir Com Correção De Fertilidade Níveis De adubação Né? Depois Subsequente Subsemeadura De espécies De inverno E até mesmo Irrigação A gente observa Que aí Que o sistema Começa A entregar Muito mais Produtividade Né? Então São essas coisas Que a gente Tem que Organizar E Melhorando Pra ter Um resultado Melhor No campo Nativo Bom Agora sim Eu vou comentar Sobre algumas Práticas Pra recuperação E melhoramento De pastagem Né? Então O que nós vamos Brevemente Assim Vamos Vamos Transcorrer Aqui Construção De fertilidade Reposição De nutrientes E até mesmo Conservação De solo Pra evitar Essas degradações Controle De espécies Indesejáveis Utilização De carga Animal Adequada E divisão De ferimentos De pastagem Tá? E por último Introdução De espécies De inverno Bom Construção Da fertilidade Tá? E Reposição De nutrientes E conservação De solo Uso De plantio Direto Né? Ou seja Tudo Que tu for Fazer no campo Nativo Né? Depois Tu Tá com Uma estrutura Melhor Usar Plantio Direto Pra E aí O plantio Direto Que eu falo Que é um Plantio Direto Sobresemeado Ou pode ser até Por plantadeira Mas Sem Ele envolver Dessecação Porque A não ser Que tenha Alguma Necessidade Ou seja O campo Esteja muito Degradado E não existe Mais campo Nativo Então Ainda não Estamos falando É o tema Do que a gente Tá falando O plantio Direto Com Dessecação É uma Ferramenta Pra simular Uma Atrasar Alguma cultura E tu instalar Uma outra Em cima Dessa palhada Mas nesse caso Eu falo O plantio Direto Seria Sobre Femeadura O uso De 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 espécies Em cima Desse Com o nativo Tá? Análise Solo Fazer Análise Solo Pra começar A estruturar Essa correção E até mesmo De Reposição De nutrientes Nesse solo Tá? Se tem Falado Bastante Do uso De matéria Prima Em termos De custo Se consegue Um resultado A Um prazo Mais Mais longo Principalmente A questão Do fosfato Natural Que é um É um produto Que começou A aparecer De novo Que é assumido Um pouco Da disponibilidade Das empresas Mas eu acho Que a gente Tem Uma opção Muito boa De Usando O fosfato Natural O super simples Onde tu vai ter A liberação Gradativa Desses nutrientes E o grande Problema Particularmente Na região Sul Do país É fósforo Mas claro Que a gente Tem que Depois de ter Uma condição De melhoria A gente tem Que trabalhar Com adubulações Nitrogenadas Para fazer Essa passagem Sair do chão Arrancar Bom Controle De espécies Indesejáveis Ou plantas Invasoras É um É uma Um tema Muito importante E talvez Eu acho Que é o primeiro Que tem que ser atacado Também não adianta Atuar E corrigir Algumas coisas Sem Ter pelo menos Um controle De invasores Bem estruturados Quais são As principais Invasores Que eu estou falando Que a gente vê São muitas Mas vamos falar Das principais Que tem causado Muito mais problemas Dentro do Do nosso estado Capim Anônio Essa é uma informação Que eu peguei E talvez Ela já esteja Até um pouco Desatualizada Mas 400 mil hectares No Rio Grande do Sul É uma área Muito grande O famoso Capim Anônio E ele está entrando Em áreas de campo nativo Se propaga Muito fácil Às vezes Vem pelo gado Também Quando tu compra Quem trabalha Mesmo com recria Que compra gado De fora Acaba trazendo Esse problema De difícil controle Muito difícil controle Gravatar Alguns chamam De caraguatá Também É uma outra Especie Existe bastante Problema No campo nativo Goxuma E Goxuma Está muito relacionado A áreas compactadas Floro roxo Que vem muito Por semente Semente Pirata Xirca Que são áreas Onde tem Uma maior Degradação Aparece muito É uma Planta invasora Arbustiva Muito agressiva E buva Que veio Junto com Essas áreas De soja Que Se instalaram Na metade Sul Que hoje É uma área Bem considerável Acabou Se Se propagando E a buva Particularmente Além de ter Problemas De difícil controle Dependendo Do estágio Que ela tiver Ela tem Uma propagação Muito fácil Por dentro Então Se o teu vizinho Tem Vai acabar Tendo também Então a gente É um problema Que tem que se Pensar com Bastante critério Para fazer controle Bom Aqui algumas Imagens Das espécies Aqui a xirca Aqui O capim anônio Uma pastagem De capim anônio Gravatar Agua chuma Flor roxa E a buva Então Essas principais E Afetam bastante A produtividade Nosso campo nativo Bom Utilização De carga Anual Adequada E divisão De ferimentos De pastagem Esse é um tema Importante Porque Não adianta Tu Fazer um controle Adequado De invasoras Fazer uma adubação Uma reposição Uma correção Do solo Se tu Não manejar Adequadamente A tua pastagem Então O que seria manejar? Um pouco daquilo Que a gente viu Atrás ali Adequar A tua oferta Com a tua demanda E quais são As ferramentas Que a gente tem? Trabalhar com a altura Correta Divisão Dos potreiros Em Dos potreiros Em potreiros Menores Muitas vezes Usando a cerca elétrica Como uma Uma ferramenta Importante Que a gente tem Com custo melhor Né E Além disso Pra gente melhorar Essa pastagem A gente usar De ferimento De ferimento Seria o que? Programar Uma pausa Em algum potreiro Estratégico Pra que tu tenha Uma reserva De comida E também Que tu propicie Que essa Pastagem Campo nativo Que tem ali Produza semente E possa Perpetuar mais E melhorar A cada A cada ano O estande De plantas Que tu tenha Disponível Então são Algumas coisas Que a gente Pode ir mexendo Tá? Isso depende Do que? Da oferta De forragem Da demanda De animais Aqui a gente Tem uma 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 tabela Que é bem Interessante Aí pra gente Ver Como é que A recomendação De carga animal Para os regiões Então a gente Vê Regiões Em todo Rio Grande do Sul Se a gente Pegar ali A região Do Litoral Que é uma coisa Campanha Que é uma região É um campo nativo Melhor Bem melhor Que já Chega a ter 200 quilos De carga animal Por hectare De carga Então Mas mesmo assim É uma carga Baixa Em cima Dos níveis E as exigências Que a gente Tem hoje Para Para ter Uma produção Melhor Então Mas é É uma Pra gente Entender Quais são As áreas Que tem Mais produtividade E as que tem Menos Bom Introdução De espécies De ingrado Tá? Depende Do tipo De implantação A lança Ou a linha Eu cito Aqui o exemplo Da A aveia Que eu não sei Que é o Não A zévei A zévei Ou a aveia É isso mesmo Tá? A lança A zévei E em linha A aveia A aveia Precisa ser tapada Ela é muito sensível Para jogar ela Por cima do campo Tá? De equilibividade Do terreno Cuxilha Ou varja Tá? Que é no caso Aqui o conichão Ou trevo persa Né? O conichão Em áreas De cochilha Principalmente O notus Coniculato Né? Ou trevo persa Em áreas De varja Né? Que é uma É uma Uma cultura Que tem Se adaptado Bem em áreas Vargas Tá? Fertilidade do solo Né? Trevo branco E a leguminose Em geral O trevo branco É bem exigente Em fertilidade Então a gente Na hora de fazer Essa introdução De uma espécie De inverno A gente também Tem que saber Em que situação E como A gente vai colocar Para poder Fazer a melhor escolha E ter sucesso Nessa implantação Bom Chegamos daqui Então Algumas considerações Finais Então O campo nativo Tá? Ele vem sendo Mal utilizado Pelo total desconhecimento Do seu potencial Forrageiro Na verdade A gente Tem manejado ele Mas Sem fazer Uma avaliação De Realmente Qual o potencial Dele Né? O uso De nitrogênio Que eu já falei Antes Né? No sistema Pode levar Resultados Ainda melhores Aumentando A taxa De acúmulo E produção De peso Vivo Por hectare Hoje Temos Tecnologias Né? Inclusive Para diminuir O custo De melhor Do manejo De melhoramento De campo nativo Como por exemplo Né? O uso De imagens Né? Identificando invasoras Hoje já tem Imagens Que Tecnologias Que tu Consegue Identificar As invasoras E tu faz Um controle Direcionado Gastando menos No caso De controle química Gastando menos Termicida E sendo mais Assertivo Na hora De fazer Esse controle Tá? Com esse avanço Da agricultura Na área Passoril É cada vez Mais importante A gente Fazer esse melhoramento Nessas áreas Né? Porque muitas Vezes Essas áreas Algumas áreas De campo nativo Por ser muito Dobrada Ou recortada Costa de mato Várias situações Não tem A preferência Dessas avanças Então E A agricultura Tem avançado muito Eu acho Que a gente Pode Melhorar Muito mais Essas 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 áreas Para que realmente A gente consiga Fazer essa integração Com lavoura Né? Ter um espaço Melhor Do campo nativo Que é uma riqueza Enorme Que a gente tem Que precisa ser Mais Tem mais atenção Estudada Ela já tem sido Tem muita informação Né? Mas ela precisa ser Mais praticada Né? O uso Da Da Tecnologias E o uso Da Das melhorias Do campo nativo Bom O que eu tinha Para apresentar Brevemente Era isso aí Tá? E a gente Fica à disposição O que precisar Os chamem lá No Instagram Que a gente segue Atendendo vocês aí Tá bom? Muito obrigado Um abraço a todos Tchau